Música Mais um Cestou com Igor Franco e está aqui em ritmo de férias passeando aqui com a Patrícia, cachorrinho que a gente cuida, que a gente cria faz parte também da nossa família, veio participar desse programa Cestou com Igor Franco lembra na sexta-feira passada que eu falei do projeto para o papai e a mamãe que deixar o petzinho para tomar banho e fazer tosa, terão uma senha para acesso onde eles poderão acompanhar em tempo real o seu cachorrinho, o seu pet então está aqui hoje a Patrícia nos acompanhando nesse Cestou com Igor Franco o projeto já está na comissão para admissibilidade dele na casa após isso vai para as comissões temáticas e segue para a plenária e nessa semana nós entregamos várias chuteiras nos núcleos do projeto Passaporte para Vitória Real Conquista, os alunos já receberam as chuteiras Núcleo Morada do Sol, Cerrado, todos esses núcleos já receberam as chuteiras e o Conjunto Aruanã na próxima semana nós estaremos entregando também então são 1.200 alunos atendidos, contemplados com o projeto Passaporte para Vitória essa semana estive na Rádio Sucesso FM, a convite da Ravena onde debatemos boas ideias, mostramos alguns projetos apresentados por nós e a fase que estão cada um deles na Câmara Municipal então a Rádio Sucesso FM, minha gratidão estive também na Comurg, despachando com o presidente Alisson várias demandas dentre elas a reforma e a construção do campo com vestiário, grama sintética do Real Conquista e também do Jardim Cerrado então esses dois polos que tem o projeto Passaporte para Vitória terão aí o seu núcleo revitalizado, construído, campo em alto nível e grama sintética presidente Alisson, em seu nome e nome do prefeito Rogério Cruz eu agradeço o pronto atendimento e essa semana tivemos vários atendimentos em nosso gabinete gabinete 30 na Câmara Municipal de Goiânia e todas as demandas que foram trazidas para este vereador eu dei encaminhamento então você que tem a sua demanda, traga também e faça parte aí do nosso mandato já foi aprovado na CCJ um projeto de minha autoria onde todo o transporte público de Goiânia pode ter o uso 100% de energia elétrica o prefeito pode, é um projeto autorizativo ao prefeito Rogério Cruz e neste projeto também obriga as empresas a não ultrapassar o percentual de 10% de passageiros em pé isso mesmo, então não vai ter mais aquele trem exprimido ali após a aprovação desse projeto apenas 10% dos passageiros sentados podem estar em pé Música 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 Música